E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo em Dragon Balls Universe 2 E hoje pessoal, vamos aqui conferir a segunda votação de Quantum Synth Lembrando que essa votação é uma das grandes novidades da atualização gratuita Que veio alguns dias antes do lançamento da DLC do Legendary Pack 1 E no caso, primeiro nós tivemos a votação do herói Que foi pra escolher um próximo personagem de DLC Que virá pro Legendary Pack 2 A gente viu que já escolheu aqui o Dispo no caso E até agora eles vão divulgar o vencedor da votação Eu acho que eles vão divulgar só apenas depois que acabar as três votações No caso, essa votação do herói, ela foi até ontem, dia 31 de março E hoje, primeiro de abril, eles disponibilizaram a segunda votação Que é o de traje, pra escolher um traje para os Patrores do Tempo Só também não dá pra saber se é um traje pra DLC do Legendary Pack 2 Ou será um traje gratuito pra gente obter em raids Infelizmente não dá pra saber ainda, porque as duas opções são bem possíveis de acontecer Entrando aqui na votação de traje, é basicamente a mesma questão da votação do herói Só que a gente também tem cinco opções diferentes Temos o traje do Hei Vegeta e Dragon Ball Super Broly Temos o traje do Yantia, que é um traje que eu pessoalmente gosto bastante Traje do 17 do DBS Traje da 18 do DBS E o traje de Inverno da Bulma, também de DBS É bem interessante que a maioria dos trajes estão relacionados ao Dragon Ball Super Realmente são cinco opções bem legais Eu fico assim, mais entre o traje do Hei Vegeta e o do Yantia Eu acho bem legal esse visual do Yantia E o traje do Hei Vegeta também é um traje bem bonito Se eles acabarem vestindo igual como foram os últimos trajes, com as perucas e tudo mais Seria muito legal a peruca do Hei Vegeta com a barba Seria uma coisa realmente muito interessante Até mesmo com o rabo de Osaru ficaria muito legal Eu no caso realmente vou ficar na opção do Hei Vegeta Eu pessoalmente gosto bastante desse traje Todas as opções são muito legais Eu até no caso, em relação ao 17 do DBS Eu acho que é um traje, já deveria estar no jogo já faz um bom tempo Mas infelizmente não disponibilizaram até agora, o que é uma pena Mas realmente meu voto fica aqui para o Rei Vegeta Então eu vou votar aqui no personagem E pronto, deixa eu ver, só esperar aqui Beleza, voto enviado Lembrando que no caso, quando você vota, concursa sua votação Você não pode escolher outra opção Então tomem cuidado para vocês acabarem não votando na opção errada No caso da votação também, ela vai ter uma mesma duração da votação do herói Então no caso, você pode ver aqui que ela vai até o dia 15 de abril A meio dia E a votação de mascote CC vai estar disponível no dia 16 de abril A uma da manhã E vai até o dia 30 de abril Ao meio dia Então no caso, eu também vou trazer um vídeo E mostrar a minha opção de votação Mas enfim pessoal, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Também comentem aí qual o traje que você decidiu votar E o porquê que você escolheu esse traje Dessas cinco opções Realmente dessa vez, não é uma coisa tão assim complicada Não é igual a votação de herói Que realmente gerou muitas discussões Principalmente por causa do Goku Shin Superior Pressage Eu acho que em relação a traje Não vai ter uma discussão tão grande Porque realmente é uma coisa que eu acho Ficar muito mais para um lado mais pessoal De qual traje e visual mais gostarem Caso você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir minhas novidades Notícias e gameplays Voltando a jogos de Dragon Ball Seu jogos de console Ou jogos de mobile E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON